O FacePonto Quarentena, ele vem justamente para agregar a vigilância epidemiológica do estado do Rio Grande do Norte. Esse aplicativo é literalmente voltado para o monitoramento de pessoas que precisam ficar em quarentena. Então, com essa aplicação, nós teremos condições de estar monitorando o estado de saúde dessas pessoas e, principalmente, se estão cumprindo com todas as recomendações para o seu isolamento. O aplicativo, ele vem a agregar justamente nos processos de trabalho já desenvolvidos pela vigilância epidemiológica, não somente do estado, mas de todos os municípios do Rio Grande do Norte. Então, dessa forma, conseguiremos estar cada vez mais perto de todos os pacientes que precisam dos nossos cuidados. Nesse momento de pandemia, precisamos de todos os auxílios necessários e, principalmente, da inovação tecnológica, de modo que nós possamos chegar aonde, em vias normais, seria um processo muito mais lento e demorado. Então, as aplicações, todas as soluções tecnológicas já desenvolvidas até então pela UFRN, pelo LAIS, vem a agregar ao trabalho já desenvolvido pela Secretaria Estadual de Saúde e pelas Secretarias Municipais de Saúde aqui no estado do Rio Grande do Norte. Legenda Adriana Zanotto